Você já ouviu falar de transespécie? Se você não sabe o que é, eu vou te explicar. É quando uma pessoa não se considera um ser humano. Ela não se considera da espécie humana. Aí a imaginação flui. Ela pode se considerar qualquer outro animal. Um cachorro, um gato, uma cobra, um cavalo. Só pelo amor de Deus, gente, não se considerem animais voadores. E querer aí se jogar da janela do seu prédio, achando que vai voar. Que o resultado vai ser desastroso. Então, essas pessoas, elas se consideram até mesmo alienígenas. Porque eu estava vendo no Instagram da Bia Kicis, de um rapaz que modificou todo o corpo dele para ficar com aspecto de um ET, de um extraterrestre. E um outro rapaz que ele exigia ser tratado como um gato. E ele dizia, sou eu um gato, me sinto como um gato. Provavelmente vocês viram esse vídeo, porque está sendo bem compartilhado. E vários outros vídeos na internet, principalmente de adolescentes, de um coleguinha levando o outro para passear na coleira, em shopping center, na rua. E essa pessoa andando como um quadrupte, vestida geralmente de cachorro. Gente, que loucura. Essa retórica da esquerda de que você pode ser quem você quiser, isso é desastroso. Falta na vida dessas pessoas, Deus, a fé, a religião, família, base, estrutura familiar. Por isso que a esquerda insiste tanto em destruir, em aniquilar tudo aquilo que nos enobrece, que nos edifica e nos engrandece. A fé, a religião, o casamento, a família, a ética, a moral, os bons costumes. Porque aí essas pessoas se tornam suscetíveis, vulneráveis, alvos fáceis para serem utilizadas como meros objetos, como fantoches para compor a massa de manobra que a esquerda tanto precisa para atingir os seus objetivos escúzipos. E é capaz de uma pessoa, no caso do garoto gato, transgato, né? É capaz de uma pessoa chamá-lo de ser humano e ele processar essa pessoa por transgatofobia e um juiz militante considerar, sentenciar como crime de transgatofobia. No Brasil, gente, principalmente, eu não duvido de nada, de mais nada. É lamentável, é triste, é revoltante. A CIDestação